tudo bem que bom então bom primeiramente obrigada por ter aceitado conversar aqui um pouquinho com a gente é eu vou te fazer umas perguntinhas em relação ao teu processo aqui com a nossa empresa para ver como é que foi né saiu tudo bem então vou te fazer umas perguntas você vai respondendo pode ser sincero também bacana então bom eu queria começar te perguntando né se essa esse projeto que você tá fazendo essa casa que você vai construir que ela significa para você né realização de um sonho é um empreendimento é um investimento ali que significa para você tá fazendo esse projeto na verdade não é um avanço no projeto que a gente já tem né a gente é um passo adiante tem né nem investimento não é um avanço a mais no modernidade no modernização da casa né assim entendi bacana e no processo aqui com a empresa né como você decidiu é como tratar um dois três projeto aí né por a gente ter uma empresa online você procurou de repente alguma empresa local como é que foi esse processo não na verdade eu vi alguns vídeos no clube né se quiser algumas coisas no clube na internet também vi boas referências e acho que online é eu sei eu prefiro mais online que você tem mais opções de pesquisa né você perde menos tempo às vezes você não tem tempo de estar reunindo é como eu tenho muito currido tá reunindo com arquiteto nessa cidade perde muito tempo né online que é processo é mais rápido verdade é até a gente sempre fala né isso para os clientes assim que principalmente em época de pandemia né que nem dá para ficar saindo muito né resolver as coisas ali pelo celular uma videochamada é muito mais simples né do que às vezes ir até o escritório bacana então eu queria te perguntar também né por a gente ser online em algum momento você confiou que a gente de repente não sei a te dar um golpe o que 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 foi um motor decisivo né para você fechar com a gente não tive dúvidas não eu pesquisei bastante entendeu então não tem tem boas referências não pesquisei não tive meio de dúvida não entendi bacana e o processo foi tranquilo né eu falo o processo desde a parte do consultor né que atendeu tirou suas dúvidas até ali né a parte da do projeto mesmo como é que foi tranquilo 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 marquinha preciosa é tudo dentro do processo teve muita paciência também foi bem tranquilo foi bacana que bom imagina várias pessoas falam para gente né ai tive muita dúvida ali teve paciência mas isso é completamente normal né porque a gente sabe que surgem muitas dúvidas né e a gente está realmente sempre disposto a ajudar e a gente tem fala que isso também é nosso diferencial né a gente vai ali responde as dúvidas ajuda o cliente né entender o que está acontecendo que bacana então robson acho que só uma ótima pergunta então queria te perguntar se você indicaria um dos três projetos para alguém para um amigo próximo para um parente e se você se você indicaria por que né dessa indicação inclusive até a gente mesmo queria até fazer um projeto até indiquei ele ele ficou de de ver com o pessoal aqui da cidade e a melhor opção também né e eu acho que foi tudo tudo dentro do previsto tendo combinado né não teve enrolação não teve demora foi tudo tudo que bom que bom que você falou isso né de ai confiou deu né o voto de confiança e realmente né a gente é uma empresa online que a gente é uma empresa online que eu acho que foi tudo e a gente tem que lutar por conta de todas as empresas online, né, que às vezes não cumpre o que promete, mas a gente realmente tenta se mostrar diferente, né, nesse mercado e-commerce que a gente tá bacana, bacana legal então, Robinson, bom, não quero tomar muito do teu tempo, mas obrigada por conversar com a gente, né, por a gente ficar feliz que você tá satisfeito aqui com o atendimento, com o processo né, e a gente fica aí à disposição pro que precisar, né, que puder contar com o nosso auxílio, pode contar e, tá bem? Agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, a gente agradece obrigada, Robinson. Tchau, tchau.